A reação de água com ácido clorídrico produz o ânion cloreto e o cátion hidrônio. A estrutura que representa corretamente o cátion hidrônio é... Bom, galera, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escrever a equação, né? Então, nós temos água mais ácido clorídrico formando o ânion cloreto. Então, quem é o cloreto? O cloreto é o Cl-Acoso e o cátion hidrônio. O cátion hidrônio é o H3O+, tá? Então, esse hidrogênio vem aqui para a água, tá? E aí fica H3O+, Acoso também, tá? E a gente quer saber qual é a estrutura do cátion hidrônio. Então, pelo fato de ser H3O+, né? Ser três hidrogênios, a gente já pode eliminar a letra D. A gente pode eliminar a letra B também, que só tem um hidrogênio. Aí é que tá, a gente tem a letra A, letra E e a letra C, né? Aqui a gente tem um oxigênio e três hidrogênios. A gente já pode eliminar a letra C, por quê? Porque a letra C não é um cátion, né? Inclusive, a questão diz que é um cátion. Então, cadê a carga positiva aqui? Então, elimina a letra C. Bom, e aí para a gente poder chegar na alternativa correta, vamos recordar como que é a estrutura da água. Então, a estrutura da água é essa daqui, né? E a gente tem no oxigênio dois pares de elétrons sobrando aqui, que promove a repulsão dessas ligações. Quando eu tenho a quebra da ligação química, então, deixa eu colocar aqui, ó, a ligação química entre hidrogênio e cloro. O cloro, ele vai ter lá três pares de elétrons ali sobrando, né? A gente tem aqui a geometria linear. Na água, a geometria angular, não sei se eu mencionei, mas se eu não mencionei, tá sendo dito aqui agora. A geometria aqui é angular, aqui é linear. O que acontece? Quando você tem a quebra da ligação química hidrogênio-cloro, o que acontece? Pelo fato do cloro ser mais eletronegativo, o elétron do hidrogênio vai ficar com ele. E aí, por isso que o cloreto aqui, ele tem carga negativa. Por quê? Porque ele vai ficar com esse elétron do hidrogênio ali para ele. Então, por isso ele tem essa carga negativa. Então, esse H+, que a gente tem, ele vai o quê? Ele vai se beneficiar de um dos pares de elétrons para poder ficar estável. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter três hidrogênios ligados ao oxigênio. E aí, a gente vai ter um par de elétrons sobrando, tá? Sendo que um par aqui, a gente tem a formação de uma ligação dativa. Então, galera, o que acontece? Eu vou ter essa estrutura aqui, tá? A carga é positiva. E por que essa estrutura aqui? Porque esse um par de elétrons promoveu a repulsão e eu tenho a geometria do tipo piramidal. Aí é que tá. A FUVEST, ela não levou em consideração a questão da geometria molecular. Não sei por que não levou. Deveria ter levado, tá? Porque a geometria do cátion hidrônio é do tipo piramidal. Se você for parar para pensar, é a mesma geometria molecular da amônia, o NH3, que tem lá um parzinho de elétrons. É igualzinho, tá? Não sei por que a FUVEST não levou em consideração. Mas, dentre a letra A e a letra B, o que a gente vê que tá certo é a letra A. Por quê? Porque a letra A você só tem um par de elétrons. Lembra que eu falei para vocês aqui? Enquanto na letra E você tem dois pares de elétrons ali no oxigênio sem fazer ligação. Então, a letra E não pode ser. E a letra A vem ser a alternativa correta para essa questão. Então, a letra E você tem dois pares de elétrons ali no oxigênio. Então, a letra E você tem dois pares de elétrons ali no oxigênio. E aí